E aí pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Cleverson Delvec e a gente vai para mais um vídeo, hoje destacando a hidroxicloroquina. É, aquela bem polêmica no período da pandemia, pois é, a hidroxicloroquina, a famosa cloroquina. Mas antes, eu convido você a participar aqui da nossa comunidade, que é muito simples e gratuito. Só clicar nesse botãozinho vermelhinho escrito inscrever-se aí embaixo do vídeo. Clicou em inscrever-se ali, você já faz parte aqui. Bem-vindo, se inscreve e vamos ao que interessa. Cloroquina ou hidroxicloroquina. Trava a língua, né? Porque tem um pouquinho de língua presa, é complicado. Mas para que é usado isso daí? Bom, ele é utilizado em várias situações. Muita gente conhece para o uso da malária, mas ele não é só para malária não. Ele é utilizado em doenças reumatológicas, por exemplo, a artrite reumatoide. Na artrite reumatoide ele pode ser utilizado. Também no lúpus eritematoso, em situações onde existem problemas envolvendo a parte dematológica. E claro, a famosa malária, né? Que é uma das formas de tratamento para malária. Essa parasitose que causa, hum, grandes problemas. Então, artrite reumatoide, lúpus eritematoso, problemas dermatológicos e a própria malária podemos utilizar a cloroquina. Agora, quando a gente vai numa farmácia, como que a gente encontra essa cloroquina? Nós vamos encontrar principalmente na forma de comprimidos. E os comprimidos são na apresentação de 400mg. Aí você fala, tá, tem comprimido, eu uso para várias situações, mas como que eu tomo isso daí? Né? Como que eu vou utilizar? Olha, eu não posso bater o martelo aqui para você. Ah, você vai tomar tanto. Não tem como eu fazer isso porque eu não sei a sua situação. Não estou aí vendo você. Mas eu vou te falar o que é mais usual. Tranquilo? Por exemplo, numa situação onde existe o lúpus eritematoso. Aquela situação desagradável, causa incômodo e desconforto no paciente. Nesse lúpus nós utilizamos numa faixa de 400 a 800mg no dia. Ou seja, de 1 a 2 comprimidos de 400mg diário. E isso no lúpus eritematoso. Já com a pessoa que sofre ali com uma artrite reumatóide, por exemplo. Podemos utilizar nessa pessoa 400 a 600mg diário. Ou seja, se for um comprimido de 400mg, um comprimido e meio. Basicamente isso. Tranquilo? Então, lúpus, artrite e a famosa malária. Que causa aí mal-estar, febres, picos febris. Realmente desagradável. E acomete principalmente o norte do Brasil. Ali complicado a região. Mas que com os cuidados se previne. Combatendo o mosquito. E de certa forma, utilizando repelentes. Evitando áreas de mata. Mas quando vai, use telas. Use repelentes. Roupas longas para proteger o seu corpo. Mas o que eu quero te dizer aqui. É que o uso desse comprimido é 1 comprimido ao dia. A pessoa está com malária 400mg diário. Ou seja, 1 comprimido. E claro, eu não estou aqui cravando. Ah, você vai tomar isso. Não. Eu estou te falando o que é mais usual. O que mais acontece. É exatamente o que eu destaquei para você. No lúpus, na artrite e na malária. Agora, você deve estar aí pensando. Poxa, mas para que ele realmente é indicado? É o que eu falei no início do vídeo para você. Ele é indicado para doenças reumatológicas. E aí envolve artrite reumatoide. Que gera ali fortes dores. A pessoa fica, nossa, é complicado. Quem passa pela artrite reumatoide sabe o que é. Dor, é febre, é desconforto. Ficar latejando ali é complicado. Então pode ser utilizado. É indicado. Também no lúpus eritematoso, ele pode sim ser uma opção. Em situações de doenças dermatológicas, né? Ou problemas dermatológicos envolvendo a pele. Também pode, de forma específica, auxiliar. E também destacamos a própria malária. Sim, a malária pode ser tratada com a cloroquina. Cloroquina, na verdade, é o mais conhecido, né? Quando fala de cloroquina, já associa diretamente a malária. Porque quando falamos de artrite, de lúpus, existem outros medicamentos que são melhores para essas situações. Então, quando fala de cloroquina, a gente associa logo a malária. Porque é um dos tratamentos, né? Os tratamentos principais aí para ajudar um paciente com malária. Agora, você deve estar pensando, tá? A gente usa a medicação, é indicado para malária, entre outras situações. Mas como? Como que um medicamento, um comprimido desse, vai me ajudar na malária? Vai me ajudar na artrite? É simples. Eu vou tentar aqui, talvez até de forma errônea. Porque quando a gente simplifica muito, às vezes simplifica tanto que falta conteúdo. Mas eu tenho que simplificar, porque muitas pessoas não são da área da saúde aqui. Mas o que eu vou te falar aqui é bem simples. O que esse comprimido faz? Ele vai atuar, pessoal, nas vesículas intracelulares. E quando ele atua nas vesículas intracelulares, ou seja, vesículas dentro das células, O que esse comprimido faz? Ele eleva o pH. Ou seja, ele deixa o meio intracelular mais alcalino. Ou seja, menos ácido. E dessa forma, ele pode ajudar o paciente com artrite, e pode ajudar o paciente na malária, evitando ali, com que aquele parasita, no caso da malária, consiga sobreviver, né? Consiga ter os seus lisossomos trabalhando, que são o que? Organelas que fazem digestão intracelular. Claro, eu tô tentando ser o mais simplório possível. Mas pra que você que é engenheiro, pedreiro, entenda, não é da área da saúde, o que eu vou falar pra você? É simples, tomou o comprimido, ele atua intracelular, aumentando o pH, ou seja, ele deixa o meio mais alcalino, e assim ajuda tanto na questão da artrite, como na questão da malária. É basicamente isso, de forma mais simplória possível. Agora, existe contraindicação? Sim, pessoal, infelizmente. Mas quais seriam elas? Primeiro de tudo, hipersensibilidade, o que é isso? É alergia. É aquele paciente que tem alergia a qualquer componente desse medicamento. Se tem alergia, não deve ser tomado. E muita gente pergunta, poxa, eu não sei se eu tenho alergia. É simples, se você tomou o comprimido, passou mal, para, na hora. Agora, para de tomar. Volta ao médico, ele vai te passar algo alternativo. Tranquilo? Então, deixa o destaque pra você. Outro ponto seria ali os pacientes que têm problemas oculares, pacientes que são menores de 6 anos. Também os pacientes, aqui não é que é proibido, mas tem que ter um cuidado redobrado, com insuficiência hepática e renal. O que é isso? Problemas no fígado e nos rins. Se não está funcionando legal, tem que ter um cuidado redobrado. Por fim, também um cuidado redobrado com gestantes e lactantes. Gestantes, porque tem um indivíduo sendo formado ali. Se algo for influenciar para o mal naquela formação, não deve ser utilizado. Ou for prejudicar a formação daquela futura criança. E lactantes, porque muitos medicamentos usados pela mãe podem chegar no leite. Chegou no leite, passa para a criança na amamentação. Então, muito cuidado. Não só com cloroquina, qualquer medicação tem que cuidar com gestantes e lactantes. Por fim, existem efeitos colaterais? Sim, pessoal. Tem efeito colateral. Mas olha, muita gente toma um medicamento, só tem um lado bom. Só coisa boa. Outros vão tomar e vão ter os efeitos colaterais. E quais seriam eles? Primeiro de tudo, são gastos intestinais, como náusea, vômito, dor abdominal, alguns relatos de diarreia, mais raros, mas pode acontecer. Dor de cabeça, tonturas e vertigens são os principais efeitos colaterais do uso desse medicamento. Lembrando, use medicação com indicação médica para que você não tenha riscos. E claro, se você está tomando essa medicação, já tomou? Deixe aí sua experiência nos comentários. Se todo mundo que ver o vídeo comentar, vamos ter uma troca de ideia muito boa aí nos comentários. Isso é relevante, um ajudando o outro. Seja muito bem-vindo, se inscreve e comenta. Eu te espero no próximo vídeo. Forte abraço.